2017 foi um dos melhores anos para as exportações do agronegócio brasileiro. O setor foi o responsável por manter a balança comercial positiva no ano passado. Na liderança das nossas vendas lá fora está a soja e seus derivados, como farelo e óleo, que somaram mais de 31 bilhões de dólares. Mas produtos como os de origem florestal, carnes e cereais também tiveram destaques. Nos números divulgados pelo ministro da Agricultura, fica clara a importância do agronegócio para a economia brasileira. É uma somatória de várias coisas que se faz. É conhecimento, é ciência, é tecnologia, é vontade do produtor. Embora os preços não sejam tão bons quanto foram no passado, o volume de produção faz com que o Brasil tenha esse mercado. No ano passado, as exportações do país somaram cerca de 217 bilhões de dólares. Desse total, 96 bilhões de dólares vieram do agronegócio, o que representa mais de 44% das exportações brasileiras. E para que o sucesso se mantenha, o governo sabe que precisa continuar a dar atenção especial a esse setor. O agronegócio vai muito bem, está indo muito bem, mas tem que ficar sob olhar estreito, porque cada vez mais a renda do produtor está sendo corroída. A gente aumenta a produção, aumenta a produtividade, mas não tem conseguido aumentar a renda do produtor. E isso é um sinal amarelo para um país que tem a agricultura como o seu grande sustentáculo nesses momentos de crise. Hoje, o Brasil domina quase 7% do mercado mundial do agronegócio. A meta é chegar a 10% até 2022, com faturamento de mais de um trilhão de dólares. As exportações estão concentradas em cinco países, com destaque para a China, maior parceiro comercial no setor. E é na Ásia que o governo vai buscar novos mercados. 51% da população mundial vive naquela região do mundo, vive na Ásia. E é onde a economia mais tem crescido, tem mais dinamismo nos últimos anos. Portanto, a renda dos habitantes daquela região cresce muito, muito rapidamente. Quando você olha esse crescimento de gente para consumir, é lá que está o negócio.